Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTF-IPR Curitiba, e este é meu podcast onde entrevisto profissionais das mais diferentes áreas da computação. Neste episódio, eu conversei com Alexandre Vilares. Ele é professor, artista visual e consultor em novas mídias. Além disso, ele pesquisa práticas artísticas que se valem de meios computacionais e ensino de programação em um contexto visual. Vilares é arquiteto pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e mestre pelo programa Arquitetura, Tecnologia e Cidade da FEC, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Alexandre é também membro da Processing Foundation e co-organizador da Noite de Processing em São Paulo. Vamos à entrevista. Tudo bem, Alexandre? Tudo jóia. Como é que você está aí em Curitiba? Estamos bem aqui, apesar do frio, né, que já começou o friozinho aqui. Você está em São Paulo, é isso? Estou em São Paulo, está um pouquinho frio também, mas está tudo bem. Exato. Então, eu descobri, de certa forma, você através de um Twitter. Eu vou colocar esse Twitter lá na descrição. Você colocou assim, hashtag Processing Python Easing, tinha uns gráficos bonitos aqui, que você, eu acho, se transformou num GIF. Então, explica, explica para mim, para todo mundo, qual é o contexto desse tweet, o que você queria com isso. E isso já tem a ver com a sua área mais geral de atuação, que é a arte e educação? Sim, é isso aí. Bom, eu vou começar falando dessa ferramenta aí de programação, que é o Processing. Tem gente que fala Processing, Processing, mas enfim, que era originalmente uma linguagem de programação feita para artistas visuais, né? Ela é baseada em Java, ela é um Java desmoronatizado. O pessoal lá do MIT, em 2001, começou essa ferramenta e virou uma fundação que nem tem a Python Software Foundation, e cuida do Python, tem hoje a Processing Foundation, e cuida do Processing, e virou uma coleção de projetos. Eles têm também um outro projeto, que é muito popular hoje em dia, que chama P5JS, que são as mesmas ideias do Processing, só em reexperito em JavaScript. E eu, pessoalmente, uso uma variante que chama Processing Modo Python, que usa o Jiton, que é uma implementação do Python que roda na máquina virtual Java, para acessar essas bibliotecas do Processing tradicional. Eu diria hoje que essa ferramenta é um ecossistema de ferramentas para a programação, para esse público do design, das artes visuais. Então, tem uma frase meio engraçadinha, que é o Processing serve para estragar os artistas, ensinando programação para eles, e estragar os programadores, mostrando para eles coisas de interesse visual, aproximando eles do mundo das artes visuais. Então, eles têm esse papel meio duplo. E o meu exemplo era explicando, eu faço material didático, eu dou aula, ela explicando o que é o Easing, que é usado em Motion Graphs, é usado em várias situações, e é uma função que faz alguma coisa se mexer de um jeito um pouco diferente. Certo. E você acabou tocando num ponto que eu queria tocar, porque o que eu penso é assim, artistas, em geral, não preferem coisas analógicas, por que é que eles vão querer sujar as mãos, digamos assim, entrando em programação? É, então, isso é um pouco, é um pouco, é uma coisa que não é tão visível, talvez, mas tem gente mexendo com artes visuais e computação desde a década de 60, né? Talvez até antes, né? Mas tem gente fazendo imagens e fazendo coisas com fins estéticos, usando computadores e usando programação desde a década de 60, mas não é coisa mainstream, assim, né? Mas, por exemplo, ano retrasado, passado, eu perdi um pouco a noção do tempo, teve uma exposição muito grande no Centro Pompidou, lá na França, de arte computacional, arte feita com técnicas computacionais, e no Victoria and Albert Museum teve uma exposição grande também, chamada Chance and Control, também mostrando os pioneiros da arte computacional. Então, você vai ver trabalhos incríveis, assim, no Brasil a gente tem um pioneiro desse, que é o Valdemar Cordeiro, que ele trabalhava junto com o Físico, com o Moscat, usando os computadores da USP e tal, para fazer imagens usando o computador. E, naquela época, a saída mais fácil que tinha era a teletipo, né? Então, ele usava letras para formar as imagens e tal, uma coisa que é meio proto-aski-arte, vamos dizer assim. E, então, a gente tem um pioneiro desse no Brasil, e, enfim, e tem, então, o nome, assim, a Vera Molnar, né? Tem o Frieder Neik, se você começar a olhar esse universo aí, você vai ver trabalhos incríveis, feitos muito, um pen plotter também. A gente não tinha as telas, né? A gente tem hoje em dia nos computadores, e a gente também não tinha as impressoras já de tintas, impressoras caseiras, a gente tem hoje. É fácil imprimir hoje. Então, usava-se pen plotters, né? E tem muitos artistas hoje que mexem com arte computacional e estão voltando a usar pen plotters, uma coisa muito interessante. Você pode usar uma caneta boa, com pigmento e dura, né? Que qualidade museológica, né? É um papel bom, papel de algodão, né? É nenhum papel de aquarelo, de gravura. E aí tem artistas usando de novo pen plotter e tal. Então, é que não é uma coisa tão mainstream, né? Mas começa a fuçar nessas formas de expressão, vai ver... E tem muito artista sujando as mãos aí com os beats, os bytes e fazendo coisas aí com a computação. Legal. E você, a sua formação mesmo é... Você é graduado e mestre em arquitetura. Isso. Como é que é... Eu cheguei na programação, né? Exato. Então, a minha história é mais ou menos assim. Antes de eu estudar arquitetura, eu me interessava por programação. Eu aprendi... Tinha um Sinclair... Um Sinclair Z80, de um primo. Eu aprendi um pouquinho de basic. Depois eu tive um clone de Apple II, né? Que era o Exato Pro da CCE. Você usava um basic. Cheguei a fuçar um pouquinho no assembly do processador lá da Motorola, desse Apple II. Eu tinha feito um programa de desenhar e eu ia fazer um undo. Aí o meu undo eram umas instruções em assembly e copiavam... Copiavam os bytes da tela para uma área separada da memória. E quando você ia fazer um undo, ele copiava de volta. E aí eu aprendi um pouquinho de Pascal e um pouquinho de C. Aí eu ia começar a aprender C para Windows. Aí eu entrei na faculdade de arquitetura e achei que nunca mais ia mexer com programação, curso de arquitetura e tal. Aí eu estava já mais para o final do curso de arquitetura. E eu comecei a mexer num programa de desenho, um programa de CAD. E na época chamava Minicad. Depois ele mudou de nome para Vectorworks. Os americanos foram comprados depois por uma gigante alemã de software que se chama Nemetschek AG. E esse Minicad tinha um Minipascal para fazer plugins. E eu falei, ah, mas eu acho que eu sei um pouco de Pascal. E eu vou começar a fazer plugins. E aí o Minipascal foi renomeado para VectorScript. E era uma variante de Pascal, né? E eu comecei a fazer plugins. Voltei para a programação fazendo plugins. Para o programa de desenho eu dava aula. E pequenas ferramentas e tal. Era muito divertido. Programação procedural, imperativa, né? E aí eu comecei a dar aula do SketchUp. Um programa que foi feito lá para os malucos no Colorado. E depois foi comprado pelo Google o SketchUp. Agora ele foi comprado para fora do Google. Por uma empresa chamada Trimble. Mas e o SketchUp ele tem o Ruby embutido. Aí eu falei, ah, vou tentar fazer uns plugins em Ruby aí para o SketchUp. Aí eu não entendi nada. Não estou entendendo nada. Esses pontinhos aí no meio das funções. Era tudo. O Ruby depende totalmente de orientação a objetos, né? E eu não sabia nada de orientação a objetos. Então eu não entendi nada. Aí eu conheci depois de um tempo o Processing. Não lembro direito como, mas eu fui aprender orientação a objetos no Processing, que é um Java desburetizado, vamos dizer assim, né? E aí depois o Ruby fez muito mais sentido. E aí eu cheguei até a fazer uns plugins para o SketchUp. Mas eu comecei a me encantar mais e mais. Eu gosto muito de dar aula, né? Por esse lance de ensinar programação para quem não é de programação, né? Comecei a encher o saco dos professores que davam aula comigo na escola da cidade, na faculdade aqui em São Paulo, onde eu dou aula há uns 15 anos. Falei, ah, vamos estudar isso aqui, fazer um grupo de estudos. Eu comecei a ensinar programação para ele. E aí eu comecei a me dedicar full time a essa questão de arte e educação e tal. Eu saí do trabalho que eu tinha. Era uma empresa de treinamento de software para arquitetura. E comecei o mestrado. E aprendi Scratch para dar aula para criança. Já dei muita aula de Scratch também. E não lembro em que ano que eu comecei a mexer o Processing em modo Python. Que eu acho didaticamente o Python muito agradável para ensinar e tal. Então é isso. O meu mestrado foi sobre ensino de programação em um contexto visual. Eu fiz uma espécie de taxonomia de temas para serem usados no ensino de programação para esses públicos. Eu adito muito. E se tiver um resultado visual, a pessoa se empolga mais. E não vai virar desenvolvedor, não vai virar engenheiro de software. É um público que quer produzir outras coisas. Mas ele vai usar ferramentas computacionais também. Isso que eu vou falar agora é mais uma divagação. Mas não sei. Talvez se a gente da computação usasse mais essas ferramentas para atrair pessoas para a área. Em vez de começar com outras coisas. Talvez fosse mais efetivo para a gente. Mas não sei. Você conhece também o Sonic Pie? Conheço. Eu acho muito legal. Eu não manjo, mas eu tenho uns amigos que me mostraram coisas. É muito legal. Tem uma biblioteca de Python para música. Uns amigos usam. Chama FoxDot. Também. Ela conversa um super collider. E faz a parte da síntese do som. Mas aí você escreve um dialeto de Python meio esquisitinho. Mas você faz umas coisas de... Tem todo um filão aí. Chama Live Coding para música. Tem o Live Coding para fazer a música. E os visuais também. Você faz os visuais junto com a música. O visual reage à música e tal. É uma diversão imensa, na minha opinião. Isso é um negócio muito legal. É o professor lá da Virginia Commonwealth University. Lá em Richmond, Virginia. Ele está com um projeto agora chamado Code Beats. Ele fica dando aulas lá no Twitch de Sonic Pie para crianças. Achei bem interessante. Muito legal. Eu sou super a favor. Eu falo assim. Você vai falar sobre recursividade. Aí o exemplo clássico lá. Sei lá. Fatorial. O lá. 20 fatorial. Aí você mostra para o seu amigo lá. Calculei 20 fatorial. Que graça tem. Agora, quando eu falo de recursividade, eu faço um desenho de uma árvore. Que a receita de fazer um galho depende de fazer um outro galho, um pouco menor. E para fazer um galho um pouco menor, você precisa fazer mais dois galhos um pouco menores. E aí, quando você vê, você pede para fazer uns galhos e sai uma árvore. E aí você fala, você trata do tema da recursão, mas o resultado é um impacto. Você mostra para o seu amigo e fala, olha só essa árvore que eu fiz. E aí você faz, parametriza lá um pouco a árvore. A árvore pode mexer, abrir, fechar. Você pode randomizar o comprimento dos galhos. A árvore é muito parecida a uma árvore biológica. É muito impressionante. Então, enfim, tem muita coisa divertida para explorar. E eu acho que isso motiva, empolga as pessoas. Eu estava vendo aqui, você, na verdade, que me passou o link, que você teve um desenho publicado numa revista. A revista, acho que é a Internet Sociedade. O nome do desenho é 2850 Interpolações de Triângulos V3. Tem o desenho e o código do lado. Explica para a gente o que foi essa obra aí. Eu tenho um certo orgulho de ter conseguido publicar nessa revista. É um grupo que eu acompanho, assim, o pessoal do Internet Lab, que fez essa revista. O pessoal trata de temas, eu acho, super importantes, aí da intersecção da tecnologia e do direito e da sociedade, né? Questões de vigilância e de direitos civis e tal. E assuntos que me interessam, assim. E aí eles abriram uma brecha no chamamento de artigos da revista, dizendo, ah, você pode mandar um paper científico ou você pode mandar uma atribuição artística. Eu falo, ah, opa, é a minha chance, né? E eu, não sei, eu tenho explorado essa ideia de mostrar o desenho junto com o código. Tem, talvez, um elemento meio didático, né? Pelo fato de eu ser professor, ele mostrar como a coisa é feita junto. Mas eu acho que faz parte, tem um pouco a ver com a nossa influência, também, da cultura do software livre, né? Do código aberto, ele mostrar como as coisas são feitas. E então eu tenho... Fiquei muito contente. Eles aceitaram o meu desenho, né? E não é uma coisa muito difícil esse desenho, né? O código dá para ler, eu acho, assim, e ver mais ou menos o que eu estava fazendo. Eu pego uma gradezinha de pontos e vejo todos os triângulos possíveis naquela gradezinha de pontos. E aí eu pego dois desses triângulos possíveis. E aí eu faço mais dois triângulos intermediários, né? Uma interpolação linear entre esses dois triângulos. Eu escolhi, mas eu faço isso para todos esses milhares de pares de triângulos possíveis, né? E aí, obviamente, tem decisões estéticas, né? Quais são... Como é a avaliação de cores disso, né? E tal, enfim. Mas, enfim, eu acho que gera uma textura interessante, né? Exatamente, você vai botar o link aí para a revista aí nas notas do podcast, vocês vão poder ver o desenho. Certo. Esse desenho, quer dizer, não é nem o caso do desenho. O algoritmo tem alguma coisa que é aleatória? Ou se eu rodar esse programa, ele vai gerar exatamente esse mesmo desenho? Esse daí é determinist. A sequência exata vem da implementação da biblioteca de combinatória do Python que eu usei. Mas eu acredito que, mesmo se você reimplementar isso em outro interpretador Python, Então, provavelmente, vai sair o mesmo desenho. Se você quiser portar o desenho para outra ferramenta de gerar a parte gráfica, eu acho que vai dar no mesmo. Os geradores de números aleatórios que a gente usa, às vezes, variam de forma para a forma. Então, mesmo você usando o CID, pondo no código o CID, eu já fiz uns pôsteres, eu pus o código no CID. Eu fiz um fanzine que eu distribuí na Python Brasil, lá em Ribeirão Preto. E eu fiz mais de 200 exemplares do fanzine e cada fanzine tinha um pôster que tinha um elemento de aleatoriedade. E aí eu fiz uma saída laser, uma impressão laser, e cada exemplar tinha o CID, para a pessoa poder escrever o código e gerar de novo, se ela quisesse. E aí é uma coisa um pouco mais delicada, porque tem que usar a mesma ferramenta, o mesmo interpretador que eu estava usando, para o CID funcionar direitinho. Às vezes, de uma forma para a outra, o gerador de números aleatórios pode, pseudo-aleatórios, sendo preciso, o gerador de números pseudo-aleatórios pode variar, e aí pode gerar um resultado diferente. Então, essa discussão aí da aleatoriedade, da pseudo-aleatoriedade, para gerar os desenhos, eu acho superinteressante. Gera surpresa, gera também essa ideia da customização em massa, de você poder oferecer para a pessoa um objeto único. Ela pode ter um preço que só ela tem, só ele se foi usado, ela fez aquela versão do desenho. São superinteressantes, eu acho. E você, atualmente, você está atuando como professor nessa questão da pandemia, você paralisou, continua? Olha, eu tenho algumas aulas, eu continuo dando, né, online, e eu sou educador de tecnologias e artes no SESC, 20 horas semanais, né, e as atividades do SESC em São Paulo estão paradas. Então, a gente tem preparado alguns materiais e tem feito algumas coisas, mas muito pouco, assim, de coisas para o público, tem, está meio em suspenso, né, as nossas atividades de educador no SESC. Então, algumas reuniões online a gente faz, prepara, às vezes, algum material, eu, talvez, eu vá dar um curso para funcionários, e, enfim, mas é uma atividade que está bem mais restrita mesmo. Estou fazendo tudo de casa. Você precisa muito da língua inglesa no seu dia a dia? Olha, isso é uma barreira de acesso ao conhecimento, né, essa questão da língua. Eu, eu consulto muita coisa em inglês, sim, viu, professor, é, 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 faz falta. Quem, quem não tem o inglês, é, encontra uma barreira. Eu tento, junto com, com outras pessoas, traduzir material de processing, e eu até participei um pouquinho, tem um grupo que traduz a documentação do Python, é, é, para o português, né, estão bem avançados já, tem muito já da documentação da biblioteca padrão do Python, já está traduzido para o português. Eu acho uma coisa muito importante para dar acesso. Então, eu incentivo as pessoas a aprender inglês, mas eu sei que é muito difícil a realidade de muita gente, é, é, não, não, não ter acesso, é uma coisa cara, né, você, é, 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 cara em termos de, não só de dinheiro, mas de esforço, né, você, é, aprender uma língua estrangeira, e, então, a gente sabe, muita gente tem essa dificuldade de acesso. Então, eu acho importante aprender inglês, e eu acho importante ajudar a traduzir coisas para o português. E com relação à matemática, para esses trabalhos que você faz com arte e tecnologia, é, é, é muito importante? Você precisa muito de matemática? Olha, essa é uma pergunta recorrente, é uma pergunta interessante. Eu uso, né, coisas de, de trigonometria, seno e o seno, para fazer coisas e tal, é, mas eu acho, é muito menos assustador do que a, do, é aparenta. Eu acho, as pessoas têm medo da matemática, eu acho, e não precisava, né, é, as coisas, assim, sabe, 90% das coisas, com uma aritmética e um tiquinho de noção de, de, né, de notação, de outras coisas, você resolve. E aí, quando você tem a motivação, você quer fazer um negócio, você vai precisar aprender uma matemática específica para aquilo, você consegue. Tem uma coisa que está muito na moda agora, são as coisas de inteligência artificial com machine learning e tal, que acabam pedindo, né, questões matemáticas um pouco mais avançadas. Mas, enfim, eu acho que ninguém, tem um estudo recente, eu vou ver se eu acho o link, e tem uma correlação mais forte de aptidão para línguas com facilidade de aprender programação do que a relação com aptidão para matemática. Eu vou ver se eu acho esse artigo estario. Então, se você é bom de línguas, programação é para você. Não precisa ser necessariamente bom de matemática. Você vai aprender a matemática quando você precisar dela, eu acho. É, tem também aquele... É um cara famoso na comunidade Ruby, porque ele criou o Rails, David Heidemeyer Hanson. Ele disse que... Ele acha muito importante, né, o programador saber escrever, e ele... E na empresa deles, quando eles contratam, eles olham muito para ver se a pessoa sabe escrever bem. Eles acham que isso é fundamental para ser um bom desenvolvedor de software. É, a necessidade de comunicar, né? Tem alguém que falou, precisa achar essa citação de... Escrever o código que o computador entende é fácil. O negócio é escrever o código que o outro programador entende. Exatamente. Então, a necessidade de se comunicar, entender o que é para escrever, que código é esse que eu preciso escrever. Eu preciso conversar com as outras pessoas e me comunicar bem para saber qual o problema que eu estou resolvendo, quais são as especificações, né? Ou convencer o meu colega de que aquela implementação é mais legal do que a outra. Eu preciso conversar, preciso me expressar bem e tal, né? É, a gente não chegou ainda num ponto, possivelmente, talvez, a gente nunca vai chegar, em que não seja necessário programar. Então, o professor da USP, o professor Waldemar Sessa, que eu conheci muitos anos atrás, que ele achava que um dia, não sei se ele achava ou se ainda acha, porque nunca mais eu falei com ele, ele está vivo, está aposentado, mas está vivo, que um dia a gente não ia precisar mais programar. Simplesmente ia escrever uma descrição em língua natural e o computador ia gerar um programa para a gente. Mas, por sinal, já que eu falei dele, ele também era um cara que falava assim, que os programadores, eles precisavam, meio que para limpar a mente de tanto tempo que eles passam com o computador, fazer uma atividade artística, mas não podia ser uma atividade artística muito determinística. ele sugeria aquarela em papel molhado, porque quando você faz aquarela em papel molhado, o mais que você tente desenhar a linha reta, não vai sair, porque é molhado, é meio aleatório. Mas, enfim, pode falar. É interessante esse comentário, eu estava tendo essa conversa com o meu amigo Luciano Ramalho, e um insight, ele aumentou, e talvez seja um caminho na direção da gente escrever menos código, ele acha que talvez a gente tenha que escrever os testes. O computador vai escrever o código, mas a gente vai escrever talvez os testes. Não sei. É uma direção possível, talvez. Eu conheci o Luciano Ramalho ano passado, lá na Elixir Brasil 2019, um cara brilhante, escreveu um livro famoso mundialmente sobre Python, o Python Fluent, o Fluent Python. E até queria perguntar, eu vi que você fez algumas atividades lá do Garoa Hacker, como é que foi? Isso, eu sou associado do Garoa Hacker Clube, ele é um hackerspace, essa mistura de clube social com laboratório comunitário, em janeiro de 2016, a gente começou a fazer uns encontros mensais de arte e programação lá, tinha uma noite de processing, não é necessariamente sobre processing, essa ferramenta que os artistas usam, mas é sobre arte e programação, o nome em homenagem ao processing, que é essa ferramenta muito usada por artistas. tem outros frameworks, os artistas usam open framework, cinder, enfim, pure data, outras ferramentas, né? Mas, enfim, a gente está fazendo isso todos esses anos aí, já são mais de quatro anos, né? E eu acabo me tornando associado do clube, né? E agora está fechado, o lobby a gente está fazendo os encontros online, mas é muito agradável, né? É um lugar para encontrar, trocar conhecimento, tem um laboratório de eletrônica, tem estação de solda, tem uma pequena biblioteca, tem uma cozinha, esse é um design pattern muito importante para a Hacker Spaces, é ter uma cozinha. tem também anti-pattern de Hacker Spaces, é o seguinte, você não deve ter um associado e mora no clube, isso não dá certo, né? Ter cozinha no Hacker Spaces dá certo, mas ter um associado e mora no Hacker Spaces não dá certo, é anti-pattern. Por que que não dá certo? É, eu acho que o cara estava se sentindo, no que eu li, assim, desse anti-pattern, o cara se sentindo, às vezes, talvez mais dono do espaço, os outros, ou tomando certas liberdades com o uso do espaço, ou talvez tenha uma mistura entre o público e o privado, né? Quando você tem um associado e mora no espaço, parece que não dá muito certo. O problema é que agora, por exemplo, o espaço está lá parado, e vocês estão pagando aluguel, normalmente, pagando as despesas. É, é complicado. Talvez se tivesse alguém morando lá, o Pava melhora o espaço, né? Eu queria saber, você tem também um canal no YouTube, né? Você tem feito algumas coisas lá. É meio parado, eu não uso muito esse canal do YouTube, eu devia tentar usar mais. Andei gravando aí umas coisas com os alunos, aí umas explicaçõezinhas, e no passado eu punha um pouco dos meus sketches. Sketch é o nome que o pessoal da comunidade, do Processing dá, sketch é o nome que o pessoal dá para pequenos programas, um programa de Processing é um sketch. Aliás, o Arduino, chama, o pessoal do Arduino também chama um programa de Arduino de um sketch. E o motivo é porque o Arduino, ele é primo do Processing, o primeiro IDE do Arduino foi um fork do IDE do Processing, porque o Barragã, que é o cara que eu acho mais importante na história do Arduino, ele era coorientando do Máximo Bunzi e do Casey Rias. E o Casey Rias é um dos criadores do Processing, então muitas ideias do Arduino vieram das ideias do Processing. O Arduino tem o Setup e o Loop, e o Processing tem o Setup e o Draw. O Draw do Processing é o Loop do Processing. Então, por isso, a gente fala sketch. Aí, eu estava falando, então, eu faço, às vezes, alguns sketches que têm movimento e aí, eu pus no YouTube, às vezes, um pouco de demonstração desses sketches rodando e tal, mas estou meio devagar no YouTube, viu? Eu tenho uma outra página onde eu ponho um desenho por dia, mas é uma página estática mesmo. E... É no meu site lá, chama Sketch A Day. Depois eu te mando o link. Certo. Acho que está na sua página. Eu dei uma olhada lá. Tá, está lá. É, uma curiosidade aí é que eu ouvi falar muitos anos atrás, muitos o quê? Oito, nove? Não tenho certeza. Tanto de Processing quanto de Arduino, através do professor Merckley, né? Luiz Merckley, que é professor aqui. Ele é professor no mesmo departamento que eu, no departamento de informática da UTF-PR Curitiba. Apesar de que eu estou no programa de mestrado de computação aplicada, ele está no mestrado doutorado em tecnologia e educação. E, de alguma forma, de lá para cá, o Arduino meio que ficou, virou uma coisa, pelo menos para mim, na computação, a minha percepção é que todo mundo sabe que é Arduino, mas pouca gente sabe o que é Processing. Processing. Outra coisa sobre isso é que você, o Merckley, apesar de você ter feito um mestrado em arquitetura, o professor Merckley estava na sua banca de mestrado, foi? Pois é, foi um grande prazer, é um privilégio poder ter o professor Merckley na minha banca, né? Ele traduziu a referência do Próximo em 2005, ele traduziu a referência do Próximo para o português e faz coisas muito interessantes e, mas, bom, voltando, o Arduino todo mundo conhece e talvez tenha se tornado mais popular. Eu acho que depende, depende talvez do grupo o que você anda, né? mas talvez sim, talvez a Arduino cresceu mais mesmo, né? O Máximo Banzi lá é bom de marketing, né? E, mas enfim, agora tem outros controladores interessantes, né? Tem o ESP8266 que começou sendo usado como um shield, como um complemento de Wi-Fi para o Arduino, mas é um processador tão rápido e tal, com tanto potencial que as pessoas usam ele separado, tanto na IDE do Arduino, né? O C do Arduino, como tem um negócio muito louco que chama MicroPython, que é uma implementação de Python que roda em microcontroladores. Então, o ESP8266 é um desses que pode rodar MicroPython. E aí tem uma outra variante que chama CircuitPython, que é aquela engenheira incrível lá, a Limor Freed, lá nos Estados Unidos. Ela faz um monte de controladores para uso educacional também, CircuitPython, CircuitPython, eu acho, é uma das plaquinhas dela. É um negócio muito interessante, né? Então, é uma coisa... Hoje em dia, talvez o Arduino não seja nem tão dominante, mas ele abriu a porta para o pessoal experimentar com microcontroladores, fazer instalações e tal. Eu acho que a gente também... Realmente, eu acho que se fala mais no Raspberry Pi, talvez. É que o Raspberry Pi é um computador inteiro, né? E o microcontrolador programável, ele não tem um sistema operacional, ele é uma coisa... Tem prós e contras, né? Cada um. Quando você precisa de velocidade, por exemplo, de ler um sensor e de atuar num negócio, né? Aí, às vezes, o microcontrolador programável é mais prático até, né? Ele tem menos recursos, mas ele é prático para essas coisas, né? E já o Raspberry Pi é muito interessante também, ele tem os pinos de entrada e saída, né? Os pinos de I.O., mas ele não tem pinos analógicos, isso é uma coisa um pouco chata, porque aí você é usar um sensor que retorna uma variação de tensão e você tem que... Você tem que fazer uma versão aí, analógica ou digital. Enquanto o Arduino e esses outros já tem os pinos analógicos que te entregam um número aí de bits dependendo da variação de pinos, né? Então, é mais prático também nesse sentido. Então, cada um tem prós e contras aí, a Fundação Process tem um grupo específico de gente fazendo uma variante do Process que roda bem no Raspberry Pi. Tem um projeto também da Fundação Process que é para empacotar o seu sketch como um APK de Android. Eu já usei isso também em aula, fazer coisas de realidade virtual. É muito divertido, assim, você escreve lá e vira um APK, você espeta no celular, é legal, né? ixi, tem tanta coisa. Você, nesses seus cursos, você fala que você mais ensina para não programadores, mas de vez quando aparece alguém que é programador e que quer aprender a fazer essas coisas mais por direção? Aparece, aparece sim. e aí eles têm que ter paciência de aguentar as coisas mais introdutórias, eles já sabem, mas em geral dá certo, em geral eles gostam. A gente tenta, eu dei muita aula, hoje em dia eu tenho dado, eu tenho tido menos chance de dar aula com ela, uma amiga minha que é artista visual, que é a Moni Arrizoli, que é uma artista programadora, ela usa a programação nas obras dela e ela sempre me enriqueceu muito um repertório de história da arte e dos pioneiros da arte computacional também e de ideias da história da arte que contribuem para essas aulas e aí esse pessoal da programação curte também ver isso, pois eles nunca viram de usos diferentes da tecnologia e tal, então isso ajuda a tornar a aula mais interessante para eles também. tem um rapaz que o nosso amigo está morando na Europa agora que ele estava fazendo poli estava a escola politécnica da USP em São Paulo e estava desanimado com a politécnica querendo ir para as artes visuais e tal e ele fez o nosso curso e ele se divertiu muito mais programando para fazer coisas de resultado estético do que nas aulas da poli lá ele falava. É, e assim, como a gente já comentou antes, em primeiro lugar o contexto, a gente na computação a gente tem muito essa informação de que as empresas estão querendo contratar mais e mais gente e de fato a gente vê você falou essa questão de um conhecido seu que foi para a Europa e a gente tem visto isso muito pessoas que trabalham aqui alguns vão trabalhar fisicamente fora outros vão trabalhar remotamente e as empresas daqui do Brasil estão precisando de mais e mais gente para isso a gente precisa atrair mais gente para a área e por exemplo no curso nos cursos que eu dou aula engenharia de computação e sistema de formação eu imagino que agora especialmente eu vou tá meio ruim aqui o bate-bate desculpe viu aqui antes estava mais gerenciável agora agora melhor eu fecho o meu microfone um pouquinho sim sim então nos cursos que eu dou aula engenharia de computação e sistema de formação a primeira linguagem de programação que os alunos veem é C eu particularmente apesar de eu gostar muito de programar eu tenho uma linguagem que eu não tenho simpatia eu até entendo entendo muito a importância dela mas eu não gosto dela eu acho ela desagradável eu acho ela feia tem muito essa questão estética nas linguagens de programação enquanto a linguagem que eu mais gosto atualmente de programar é a linguagem Elixir ou Elixir e essa é uma linguagem para mim esteticamente agradável então isso eu acho que é uma questão que talvez a gente da computação precisaria pensar mais se bem que a Python por exemplo tem muitas universidades hoje em dia que já usam Python como primeira linguagem Python é uma linguagem agradável você vê um programa ele é bonito tem até a questão no Python a formatação a indentação ela é obrigatória você tem que dar uns quatro espaços ou um tab para você no comando ser correto eu me lembro que até eu falei do professor Waldemar Cessa quando ele descobriu o Python eu não me lembro em que contexto foi mas ele veio falar para mim olha que maravilha você é obrigado em Python a fazer desse jeito ele ficou entusiasmado mas o que eu queria saber agora de você Alexandre é se você enfrentou alguma dificuldade durante a sua educação ou na carreira que você lembre por qualquer motivo que seja mas que você diga pô precisei superar isso para chegar onde eu estou deixa eu começar de dificuldades a serem superadas assim olha a minha graduação foi razoavelmente tranquila assim era uma carga de trabalhos grande assim o curso da USP já é tudo um curso integral uma coisa meio maluca né porque é difícil a pessoa fazer um estágio onde você tem um curso integral e tal eu lembro a carga de trabalhos a ser feita era muito grande mas assim não foi muito difícil assim a graduação não lembro assim de uma barreira uma coisa de superação muito grande mas o mestrado para mim você se sentar e escrever a qualificação depois escrever o trabalho final da dissertação para mim foi um desafio a coisa mais desafiadora assim em termos acadêmicos que eu me lembro assim né eu acho que são as coisas mais desafiadoras eu fiz talvez tenha sido tenha sido fazer o mestrado mesmo né enfim mas a vida profissional sempre tem né desafios mas não é uma coisa tão concentrada assim acho quanto sentar e escrever a dissertação certo eu vi que você estudou na FAO né a FAO fica ao lado do IME né que é o Instituto de Organização sim é eu fui eu tive né tenho amigos né estudaram no IME tem muita gente do IME que frequenta o Garoa Hacker Club né pessoal tanto da matemática como da da computação e tal e eu fui procurar conversar professores lá do IME pra conversar e enfim é é engraçado nessa eu tenho um grande amigo colega de de faculdade da arquitetura o Gilmão fez computação né e enfim é legal essa proximidade aí e o que que você diria pra quem quiser saber mais sobre essa área de arte e programação arte e computação ou por onde elas devem começar ou podem começar o que materiais você sugere olha o site da fundação próximo próximo ponto org eu acho uma Adolfo um ponto de partida sensacional né um ótimo ponto de partida tem uma lista no Google Groups da comunidade brasileira chama Processing Brasil né é no geral sobre tecnologia reativa tem um site novo aí do 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 da Luz Oliveira que chama encontradodigitais.com.br que é um lugar assim pra trocar ideia também sobre esses assuntos aí de tecnologia criativa né e e aí a partir desses desses três pontos aí você vai encontrando outras coisas né a gente fez um repositório lá no GitHub pra listar coisas de comunidades brasileiras pessoas e comunidades brasileiras ligadas essa coisa eu não gosto muito desse nome mas ele é muito usado é programação criativa acho um nome bobo porque toda programação eu acho que é criativa né mas mas é um nome que é bastante usado aí pra programação com fins estéticos e não né e poéticos também tem uma escola nos Estados Unidos chama School of Poetic Computation e agora saindo um pouco quer dizer não necessariamente saindo mas você pode escolher sair se você quiser desse assunto e é um momento de indicações eu queria que você indicasse algum livro filme série podcast qualquer coisa sobre qualquer assunto eu acho que as pessoas isso é legal as pessoas deveriam escutar assistir ouvir legal olha esse ano eu me encantei muito um livro chamado O Artífice do Richard Sennett que em inglês chama The Craftsman e ele fala sobre o prazer de fazer um trabalho bem feito não necessariamente só com as mãos né mas ele inclusive faz uma aproximação com o trabalho dos programadores né e de outros profissionais que né mesmo um médico e tal você quer melhorar o seu trabalho você quer fazer o seu trabalho cada vez melhor e a recompensa às vezes é muito o prazer do trabalho bem feito né tem outras recompensas mas uma das motivações é fazer um trabalho bem feito então ele fala um pouco dessa sociologia aí do 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 artífice do do craftsman né do artesão e tal eu achei muito legal esse livro eu super recomendo eu li esse ano e gostei muito legal e eu vou deixar na descrição do episódio a sua página né o seu twitter seu canal do youtube tem mais alguma coisa algum site onde as pessoas possam saber mais sobre você eu acho a minha página tem o link para o meu github e né eu estou mexendo lá no github e né os repositórios com os quais eu estou contribuindo o meu material didático o principal ele é aberto então quem quiser lá corrigir um erro de português sugerir um conteúdo que está faltando ou fazer um pull request manda ver é isso aí é eu não sei se todo mundo está acostumado com isso mas o pull request é uma forma que você tem lá no github de você fazer uma cópia de um repositório e sugerir uma contribuição uma edição né sugerir uma edição né e tem até uma explicaçãozinha lá como contribuir explica um pouco né você abre uma conta no github faz um fork tal é um assunto é um assunto interessante isso o trabalho de elaboração funciona para o controle de versão distribuído funciona para o código mas funciona para material didático também é é uma coisa interessante que surgiu na computação e formalmente surgiu na computação o conceito acho que já vem de antes mas formalmente esse ideia do pull request especificamente surgiu lá na computação e está se espalhando para outras áreas e para terminar existe alguma coisa que você gostaria de falar que não foi abordado se você quer agradecer alguém também eu acho que esse é o momento olha foi um prazer muito grande Adolfo conversar com você eu sou muito empolgado com esses temas e você que está próximo aí do professor Merkel pode mandar um abraço meu para ele foi realmente muito bacana tê-lo na minha banca e é isso muito obrigado legal então é isso acho que temos um episódio vai ser bem interessante e se as pessoas quiserem nos contatar a gente está lá no twitter quase que diariamente então muito obrigado muito obrigado Alexandre e tchau para você um abraço até logo tchau 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 obrigado por escutar este episódio assine o podcast nos principais agregadores de podcast o nome é podcast do professor Adolfo Neto até a próxima